Oi, pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre uma das coisas que eu mais gosto, que é fáscia e anatomia contemporânea. Esse ano de 2022, eu fiz um curso de dissecação em Londres com o John Sharkey e eu vi muita coisa bacana. E aí surgiu esse fascínio por estudar anatomia. O que eu chamei de anatomia contemporânea é porque simplesmente é um novo olhar para a anatomia. Mas eu quero falar hoje para vocês do reto abdominal. Queria passar para vocês algumas informações importantes. Bom, reto abdominal, a gente aprendeu na faculdade, origem, inserção, mas vamos olhar o reto abdominal com um olhar através da fáscia e da biotensegridade. Então vamos lá. Primeiro, reto abdominal na sua parede anterior, ele tem um folheto de fáscia relativamente grosso. Na hora que a gente vai secar, é interessante porque quando você passa o bisturi, é como se você estivesse abrindo, né? Abrindo alguma coisa, tirando, desenvelopando algo. Coisas importantes. Na parte inferior, essa fáscia, ela é mais grossa do que na parte superior. A parte inferior, que eu refiro, é a parte mais perto da região pública. E parte superior é a parte aqui mais perto do processo chipóide, quinta à sétima costela, mais ou menos. Então a parte inferior é mais espessa. E por quê? Porque um dos motivos é para proteger as nossas vísceras. Mas nessa região, a gente encontra a fáscia também do oblico externo, do oblico interno e do transverso do abdômen. Então deixando essa fáscia mais espessa. Outra coisa que muitas pessoas têm nessa região é o músculo piramidal. O músculo piramidal, ele junto com aqui, o processo chipóide, eles funcionam como se fossem reguladores, afinadores da linha alta. Outra coisa importante. Sabe aquele tanquinho que a gente sempre fala? Esse tanquinho, na hora que a gente tiver de secar, tira a camada de gordura, a gente consegue ver ele de uma forma muito nítida e clara. E o mais legal é que nessas inscrições tendinóveis, formava-se como se fosse uma bolsinha, né? E a gente conseguia colocar a mão no que a gente chama de tijolinho, six-pack, barriga tanquinho. Então tinham vários bolsinhos que são formados através dessas inscrições tendinosas. E esses bolsinhos, é como se eles gerassem mais tecido, para que quando a gente rodasse o tronco, a gente tenha mais tecido para executar esse movimento de rotação com mais amplitude, com mais conforto e com mais eficácia. Agora, na região posterior, a gente encontra uma outra fáscia. Essa fáscia na região posterior, ela curiosamente, ela é mais espessa na parte superior do que na parte inferior. Então, você já começa a perceber que o reto abdominal, ele é bem envelopado por essa fáscia, né? Na parte anterior e também na parte posterior. Só que na parte posterior, a gente não tem essas inscrições tendinosas. Isso acontece na parte anterior. A parte posterior, ela está mais em contato, então, com a região visceral, né? Com as vísceras dessa cavidade abdominal que ali se encontra. Então, é interessante a gente perceber como o deslizamento, nessa hora, ele traz algo de grande significado, de grande importância. Porque se a fáscia posterior, ela está grudada e ela não consegue deslizar. Portanto, os seus órgãos, eles não teriam espaço ou mobilidade o suficiente por conta dessa fáscia que estaria aderida a eles. Então, consegue perceber como uma coisa está relacionada à outra e consegue perceber também como tudo está interligado, né? Então, a gente vê claramente na dissecação esses aspectos de interdependência das estruturas. A gente vê claramente como a mobilidade de um corpo, ela está muito atrelada a esse deslizamento facial que acontece entre várias camadas, entre vísceras e camada mais profunda da fáscia, ou entre o músculo e a fáscia. Então, esse deslizamento que a gente tanto estuda, ele é de extrema importância. E quando a gente vai para a prática e a gente vai fazer um exercício com um olhar facial para essa região, a gente sabe hoje em dia, isso o Marcos Rosman, que é meu mentor, ele sempre fala, e também em vários congressos que eu vou e que já frequentei, é falado, gente, para de fazer os crunches. Não tem mais, não tem mais sentido a gente fazer esses crunches. A gente fica muito tempo hoje sentado, né? E aí a gente vai para a academia e fica fazendo mais crunches. E aí, cadê o espaço que a gente quer criar nesse corpo, né? Cadê essa biotensividade que a gente tanto fala? Então, existem formas de trabalhar essa região abdominal, aí com um olhar mais, um exercício excêntrico. Ou seja, trabalhar mais com essa região, com essa região, uma posição mais alongada e não incurtada, né? Daí tem muito exercício que a gente pode criar. Um deles a gente segura até aqui um fáscia conecto e a gente coloca uma perna na frente, outra atrás, e a gente vai trazer as mãos para frente e voltar. Trazer as mãos para frente e voltar. E ao realizar esse movimento, a gente está trabalhando essa região abdominal, mas com um olhar no excêntrico e também com um olhar mais facial. O que significa isso, Ana? Significa dizer que a gente está preocupado em trabalhar essa fáscia intramuscular, né? E trabalhar essa região levando em consideração os aspectos de elasticidade, conservação de energia, posicionamento, aquilo que faz mais sentido para o teu corpo, eficácia, menor gasto energético. Então, é esse olhar do trabalho facial, né? Abraçar essa coisa de mínimo gasto energético, né? Um movimento que faz sentido para o teu corpo, que o teu corpo reconheça como um movimento funcional, né? Um movimento que ele tem lá, é guardado essa memória, leva em consideração que a fáscia não é só o que está por fora, mas também o que está por dentro. E aí, quando a gente fala de músculo, a gente pode falar daquela fáscia que envolve cada feixe, cada fibra muscular, que a gente também precisa acessar através do treinamento facial, tá bom? Eu espero que eu possa despertar em vocês com esses vídeos, cada vez mais, essa vontade e essa curiosidade sobre essa sabedoria do corpo humano e esse novo olhar sobre a anatomia. Isso a gente não está querendo falar o que a gente estudou na faculdade de anatomia, não vale mais, não é isso. A gente está só querendo lapidar um pouco e colocar um olhar mais atualizado, mais contextualizado com os novos saberes. Então, espero que vocês tenham aproveitado. E se vocês gostarem desse vídeo, compartilhe aí com algum amigo que possa se beneficiar desse. A ideia é a gente compartilhar e saber. Muito obrigada e até o próximo capítulo.